Paz do Senhor Jesus, meus amigos, inscritos no canal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Eu sou o Rérgios e você está no canal Conversa na Rossa. E... Lá. Meu colega tá... Levando... A silagem no meio do milho feio. Aqui, deixa eu virar pra vocês verem aqui. A silagem. Monta aqui, deu aqui. Tiremos o terão, até ontem, hoje já temos... Acabou a outra silagem, temos essa aqui. Daí... Meu patrão... Tá... O contrator tá... Engatado o distribuidor de... De orelha, de adubo. Ele tava passando orelha de manhã. Daí ele falou pra nós colocar com carinho. Tamo colocando um... Um carinho... Um carinho de mão. Cariola... Não sei como é que vocês conhecem. É... Um carinho... É 90 litros a capacidade do carinho. Tamo colocando pra cada três vacas. Tô mostrando aqui pra vocês a qualidade desse laje. Vamos ver o cheiro. Não tem um cheiro ruim. Boa, tomara que as vacas comam. O carinho é esse aqui, ó. Esse é o carinho. Nós estamos enchendo, tá dando... Um carinho desse pra cada três vacas, né? É. Esse ali é o... O... Livro. Faz um beleza aí, Livro. Tamo aí, eu e ele hoje, não. Dele é garfo. Dele é garfo. Dele é garfo. Dele é garfo. Dele comida pras vacas. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meus amigos, já foi acabado com a silagem. Não dá muito para dar vata, mas aqui também não tem como dar a vontade, né? Eu já fico o dia inteiro no passo, então nós vem e daí é colocar um pouquinho, porque não tem muita silagem lá. O monte lá é pequeno, né? Ó, tá aí. Tá cheio já de comida? O dia que foi feito e põe para vocês aí. Depois vamos der volta, meus amigos. Ó, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar a direção para essas duas aqui. Olha. Então, com muita vontade de comer. Vamos dar incentivo para elas aqui. Desculpa o áudio aí que tem o barulho da ordem. Quem sabe com esse incentivo aqui. Quem sabe com esse incentivo aqui elas comem. Olha. 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 Depois eu volto aí mais no fim para mostrar se elas limparam os coxos ou não. Se comeram, contigo que vai sobrar. Já voltamos aí. Olha aí, meus amigos, ó. Limparam os coxos, ó. Eu dava um estranho no começo, mas é que a silagem é um pouco diferente. É de milho, mas alguma coisa, não é só milho que nem a outra que estava dando. Olha. Já estão terminando. Falta algumas para comer. Mais uns dez minutos e nós vamos soltar para mostrar para vocês aqui. Aqui desse lado aqui foi colocado só para aqui, para três. Só daqui para cá a silagem dessa nova. Aqui ainda a silagem velha, do milho puro. Não. Essa ainda você vê é de um grãozinho dele. De milho no meio, hein. Ó. Tem um grão ali, ó. Olha aí. Essas vêm por último e ainda tem bastante comida ali. E já essa nova silagem não conta grão nenhum. Vocês viram aí no vídeo. Já peço para vocês darem o like, se inscrever, ativar o sininho de notificações e ajudar o canal a crescer. É isso aí, meus amigos. Estou aqui para encerrar o vídeo já. E obrigado a todos vocês que estão ajudando o canal a crescer. Continua ajudando. Porque vai dar tudo certo. Breve novidades para vocês aí do canal. Vai ter mudança no canal. Mas... Isso fica para o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.